Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi pessoal. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é o que? Você não sabe? Eu sei. Não, eu não sei. Eu não sei, fala pro pessoal. Fala pro pessoal qual é a receita de hoje. Servete, eu só quero assistir. Tá bom, sem problema. Eu também sou um mamãe. Espero que vocês gostem da receita. Eu gravei essa receita com o Diego. Eu gravei essa receita com o Diego e eu vou deixar aí no começo do vídeo um pouquinho da gravação que eu estava tentando fazer com o Diego. Não deu nem pra terminar no mesmo dia e hoje eu continuei essa parte. Espero que gostem da receita. Vamos lá falar oi pessoal. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem comigo? Como direito? Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem com você? Tudo bem com você? Pra quem ainda não me conhece? Eu me chamo Júlia e vocês estão no canal Ju Cozinhando com você. Ju Cozinhando com você. Qual era a receita de hoje? A receita de chocolate. Isso, hoje a gente vai... Eu sou cozinheiro. Cozinha, maceta, cozinha, maceta, cozinha, cozinha... Cozinha o quê? Cozinha, maceta. Cozinha, maceta. Diego, vamos gravar direito, vai. Tá difícil isso aí, hein? Eu pedi pra mamãe fazer um chocolate. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal. Canal da mamãe Júlia e eu. Vamos lá pra receita? Vamos. Então vamos pra receita. Pra essa receita nós vamos precisar de 400 ml de leite. Leite? É pra tomar quando tá dormindo. Mamãe. É, um leite condensado. É pra quando o pai vai precisar de um moranguinho. É. Uma xícara de chocolate em pó. O que faz com ele? Faz bolo, faz o sorvete. É, faz alguns bolos, sorvetinhos. Quando tá em casa, tá de manhã. É. Um creme de leite. É, um papo de morango, né mãe? É. Uma gelatina em pó sem sabor. É. É que eu não gosto, que eu gosto de mais um engolter. E 100 ml de água pra hidratar a gelatina. Pra hidratar a gelatina e o gulter. Aqui eu vou começar hidratando a gelatina. Vou colocar aqui. E vou encojar. Vamos colocar aqui no liquidificador o leite. O leite que eu amo pra dormir. É. O leite condensado. É o que eu ia pôr. É, esse é caseiro. É o que eu tomo quando tem morango, né mãe? É. Ó. O creme de leite. É o que usa pra pôr no morango, né mãe? É. Quando tem morango pra chegar. Tá muito morango cegado. O chocolate em pó. Aí depois vai ser aquele, né mãe? É. Agora vamos bater um pouquinho antes de colocar a gelatina. Número 1, mãe? É. Como que vai? Só virar. Agora que já desligou e a gelatina já está hidratada, eu vou levar no microondas por 15 segundos. E agora vamos colocar a gelatina em pó sem sabor. Que eu já levei no microondas por 15 segundos. É, e aí vai ser o outro. Vamos bater por 3 minutos. 2 minutos. 3. 3. Aqui a gente já bateu por 3 minutos. Agora vamos colocar no pote. Você não coloca aqui sozinho? Eu consigo. Que eu tô ajudando você. Você consegue sozinho? Com o que? Vamos levar pro freezer por 3 horas aproximadamente, pra depois fazer a segunda etapa, que é bater na batedeira. Aqui está o sorvete. Já está bem gelado. Tem que estar com as laterais bem gelada e o meio meio cremoso. O meu está bem gelado porque eu só consegui terminar no outro dia. Mas ele tem que ficar bem gelado nas laterais e no meio fica cremoso. Vou colocar na batedeira. Observe que o meu está bem congelado, mas você deixe apenas 3 a 4 horas até congelar as voltas e o meio ficar cremoso. Mas assim também dá certo. Eu vou começar batendo com essa raquete e depois eu vou trocar pelo fuê. Vou bater até que fique cremoso, um minuto mais ou menos, pra depois trocar de batedor. Pra não forçar muito o outro que é o fuê. Agora eu vou trocar de batedor e vou deixar batendo por aproximadamente 10 minutos. Se for na batedeira comum, pode ser que demore um pouquinho mais. Já terminei de bater, agora eu vou colocar num pote e levar na geladeira por aproximadamente do... Pelo menos 2 a 3 horas antes de servir. Essa é a textura que ficou o nosso sorvete. Depois eu volto com vocês com o sorvete pronto. Pessoal, aqui está o nosso sorvete pronto. Pra que fique melhor pra você tirar as bolas de sorvete, tire uns 10 a 15 minutos antes do congelador. Assim facilita na hora de fazer as bolas de sorvete. No finalzinho do vídeo, o Diego e a Sayuri vão experimentar e dizer o que acharam do sorvete. Obrigado a todos por acompanhar o canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima receita. Agora experimenta, Diego, o sorvete de chocolate que você queria e fala o que você achou. Não pega grande, senão fica muito gelado. Aí está bom. Gostoso? Vai. Você. Minha vez. Te dei. Mas depois eu esqueci de pimenta e eu volto. Depois eu vou pegar. Hum. Agora é muito bom. Minha vez. Adorei. Minha vez. Não, depois eu vou pôr um pra cada. Não, não é muito bom. Deixa eu comer neve. Deixo? Não, eu quero comer neve. Ah, então tá bom. Come junto, então. Opa! Está muito gostoso? Gostei! Eu me gostei! Gostei!